E fala aí gurizada, tudo jóia, tudo belezinha? Aqui quem fala é Matheus do canal Desclipados e hoje mais uma edição das famosas esprintadas aqui do Desclipados e antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a vocês aí pelas 500 inscrições do canal se não fosse você aí inscrito do canal ou pessoa que apareceu por aí pra ver esse vídeo não seria possível estar fazendo esses vídeos só de qualidade para vocês e vamos lá então né, as famosas esprintadas, pra quem não conhece o formato de vídeo olha a primeira edição que eu fiz faz um tempinho já que você vai entender bem o que significa a famosa esprintada então vamos lá, nesse vídeo tem bastante coisa interessante pra mostrar pra vocês desde BMX, mountain bike, de tudo aí tem também tava testando alguns modos da GoPro né, alguns filtros pra deixar a filmagem melhor pra vocês né se você gostou, já pode deixar então o joinha, comentar o que eu posso trazer pras esprintadas ou pra algum vídeo normal e tô me despedindo, lembrando né, é esprintadas eu não falo nada, não faço meu comentário é só ciclismo puro pra vocês então, até a próxima e fui! fiquem com o vídeo fiquem com o vídeo fiquem com o vídeo fiquem com o vídeo fiquem Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora vamos começar a descer a montanha. Tchau. 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 Vamos esticar um pouco mais o pedal Vamos, vamos 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 Vamos, vamos